Pessoal, notícia muito urgente, ex-presidente Jair Bolsonaro quebra o silêncio e revela o plano que o sistema quer fazer com ele. Então, em entrevista à Veja, publicado nesta sexta-feira 19, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou não haver motivos para ir para a cadeia, mas disse que pessoas importantes já discutiam prendê-lo antes do fim do governo, numa espécie de prisão light. De acordo com ele, a intenção é apenas para carimbá-lo com a pecha de ex-presidiário. Então, na conversa, Bolsonaro citou o caso do ex-presidente da Bolívia, Giannini Anes, que foi presa e condenada sob acusação de atos antidemocráticos, mas negou temer que eu mesmo ocorra com ele. Abre aspas. Então, pessoal, segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoas importantes querem uma prisão light para o carimbá-lo como ex-presidiário. O ex-presidente Jair Bolsonaro.